A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Apera! 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 Isso é um bom! Você está entrando! Apera! 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 Falam! Apera! 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 3, 3, 4, 3, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Segunda round! Segunda round! Pelula! Ai! Tampura que entra! Tchau! Vente! Olha! Vente! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Ok! Olha o número! Um! 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 R обязou! Vamos lá! O que avaitou indo? Der Κi! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nos trabalhou! Vamos lá! Vamos lá! iz punkt! 네, estás mal! Vejaaki! Veja! Veja 곳! em casa pra lá não me enxergao e aí ouve 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 Tchau, tchau, tchau. 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 eu não vou não vou eu ou não eu Ah HECUm 아 O ou ai 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 아 Aoooo Escola por favor No. Barbie jujula istei isso Ai 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 aièces Não, 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 não. Não, 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 não. Não! É só me! Não! É só me! Não! É! É! Ai! Eu! 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 Eu estou imaginando! Eu estou com Giuseira... Eu estou com a BIP para a para! Acho que não! É um pra cá! Pobre! Por favor. Ele, pega minha mão. Deixa eu ir para mim! Isso mesmo mesmo? Ah, que isso? Aê, ahn devemos? Aê, aí... Isso! Passe. Bora lá! Aê, vai! Vamos lá e você! Alha, vamos lá! Alhas não! Alhas não! Alhas não! Alhas não! Coço! Boa! Gara longa! Ola Andres! Alho... Aê... 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 Não, não! Não, não... Não, não. É... esta é o chão esta é o chão ele Jonah Onde? 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 Onde você? Não afirma para mim, ah! Peçem-se, tweeting! Mais! Mais uma, mais uma. Mewar stood! me dá .... me dá rental olha só te comenta e sim é? olha só Tchau!